Quero te namorar, quero ficar dentro do seu coração, quero ter você a vida inteira. Quando a gente se beijar, no banco da praça ou na areia do mar, vai ser pra valer a vida inteira. Olha bem pra mim, me diz que não vai me abandonar, e se algum dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão. Oh, meu bem querer, eu sempre sofri de solidão, preciso sentir o seu calor, só quero você, meu amor. Olha bem pra mim.